E aí pessoal, voltando já com a figura aqui na base rodando aqui, deixando minhas considerações finalizadas. Bom, a pintura dela é o que eu falei pra vocês, eu achei um pouquinho mais clara do que tá na caixa lá, tá? Eu acho que o Hulk é um pouquinho mais escuro mesmo, pessoal, tá? E a articulação, a articulação não tem do que reclamar, pessoal, tá super 10 mesmo, tá? E a figura assim, no quesito de tipo assim, expressão, tá nota 9, vai? 9 por causa que tem umas articulações no ombro aí, se vocês verem na parte superior do ombro, é que tá um pouco aberto, dá pra você ver os joints aí, então eu achei isso muito legal, mas não tem jeito, tá pessoal? Isso é coisa que essas figuras não tem como esconder mesmo 100%, tá? E é isso aí. Mas a figura, se você deixa ela séria, fica legal, se você deixa ela fazer uma posição, tipo, igual coloquei, tipo, bravo, exclamando assim, ó, que o Hulk é nervosão, né? Beleza. Só a head scoop, pessoal, que eu achei que a Fig Arts deixou por desejar alguma coisinha na head scoop do Hulk, tá? Daria pra fazer alguma coisa mais fiel, sim, mas é isso aí, pessoal. Eu não achei que tá totalmente fiel ao personagem head scoop, tá? Mas mesmo assim, veio com duas head scoop, então, bom, é um ponto que eu tiro, mas é um ponto que eu acrescento também pra essa head scoop extra. E, pessoal, o tamanho dela, ela tem 20 centímetros, tá? Ela é 6 polegadas, ela é 12 por 1, tá? O mesmo tamanho das outras figuras Fig Arts, das Revoltecs, quem já pegou numa Revoltec, ela é exatamente na mesma escala, só que ela é maior, por quê? Porque o Hulk, ela é grande mesmo, tá? Se você colocar ela do lado de outra figura, depois eu vou estar colocando algumas imagens e você vai poder tirar a sua conclusão aí. Se você colocar do lado de outras figuras, você vai ter essa... você vai notar essa diferença do tamanho do Hulk, tá, pessoal? Tá bem, bem... nossa, totalmente explosiva, uma figura que eu tô ansioso pra caramba pra colocar do lado de outras figuras no meu armário, tá, pessoal? Aí no Brasil eu não sei como é que... como é que... se vão lançar aí, se não vão lançar, como é que vai ser. Aqui no Japão ela lançou dia 17 agora de julho, tá? Hoje é dia... hoje é dia... hoje é dia... hoje é dia... o primeiro de agosto, tá? Eu comprei ela ontem, por causa que... aqui no Japão, pessoal, é... você tem que revezar entre hobby e fábrica, e eu vou na igreja também, graças a Deus, então tipo, não deu tempo de me comprar como lançou, mas ontem ou antes de ir pro culto eu passei numa loja e comprei, graças a Deus tá aqui a figura. E agora no Brasil, pessoal, não sei também quanto que vai custar. Aqui no Japão ela... ela... ela custou... um... acho que... oitocentos dólares. Oitocentos dólares não, pessoal, desculpa. Oitenta dólares. Oitenta dólares é o valor que eu paguei ela aqui no Japão, tá? São oito mil ienes. É o valor que... que... é o valor até mais baixo do que... do que quando lançou ela, que ela custou acho que uns nove mil e pouco. Tá? E eu comprei ela lá em Inuyama, numa loja que chama Book Town, tá? Com o rapaz lá, o que vende, ela chama Murata, gente boa pra caramba. Se você for lá, dá uma passadinha lá na loja lá, ele é bem atencioso e tem algumas figuras bacanas lá sobre filmes, anime, enfim, tudo, pessoal. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostarem do review, do unboxing, da maneira que eu fiz, que eu apresentei a figura, dá um like aí. Eu quero agradecer pra todo mundo que se inscreveu no meu canal, tá? Que todo dia uma, duas pessoas se inscreve, muito obrigado mesmo, tá? Por compartilharem também o meu vídeo e obrigado também pras pessoas que colocam o gostei aí no vídeo, pessoal, que isso é importante pra mim, pro meu canal que é pequenininho ainda, tá? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, dá um like, se inscrevam, compartilham e ficam, pessoal, agora com umas imagens que eu vou estar deixando pra vocês a figura, beleza? E é isso aí, pessoal. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.